Oi gente, compartilhar com vocês, né, que hoje eu com os meus irmãos, né, o Lê, a Pri, a G, a gente vai no último dia do encontro de Crisma, né gente, porque no dia 29 agora a gente já vai Crismar, e assim, né gente, foi uma experiência incrível, né, primeiramente a nossa professora era a Zilda, só que daí ela desistiu e tudo mais, a gente começou no começo do ano, né, foi em fevereiro, se não me engano, e daí a Margarida que pegou a nossa turma, e nossa turma, né gente, é seis pessoas no máximo, né, e foi assim, foram experiências incríveis, foram semanas incríveis, foi sábado sim, sábado não, sábado sim, sábado não, na capelinha ali, e foi muito bom, porque a gente tomou conhecimento de mais coisas, né, a gente conseguiu se abrir mais pra Deus, agora eu tenho certeza que eu tô pronta pra poder Crismar também, né gente, porque eu me libertei de tudo daquelas coisas que eu escondia, o lupus, né, que eu escondia, agora graças a Deus eu sou uma pessoa livre, aberta, decidida, né, pronta mesmo pra receber os dons do Divino Espírito Santo, os dons da Crisma, né, que a gente acaba recebendo, as virtudes, né, e eu tenho certeza que a gente vai, assim, a nossa vida vai mudar radicalmente depois que a gente Crismar, né gente, e a nossa mãe realizando um sonho, né, encerrando um ciclo de realização de um sonho que a minha mãe, ela tinha, né, para com nós, é, ela sempre falava, vocês precisam Crismar, vocês precisam Crismar, e a gente nunca conseguia, né, e esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu, minha madrinha é a Alice, né, minha tia, e a gente vai, dia 29, né, Crismar, graças a Deus, né, é uma benção, é uma vitória, e Deus, estando junto com a gente, nada, 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 nada mesmo, nada pode, pode nos atingir, né gente, e é isso.